Vietube usou as redes sociais para mostrar como Lua está se comportando após a chegada de Javi. Nos stories, a influenciadora mostrou os dois interagindo e abriu o coração. Gente, por aqui é só amor pelo irmão. Ainda não teve ciúmes, mas também estamos enchendo ela de amor, disse a mamãe. Hum, você viu? Seu irmão. Fala bom dia pra ele, Lua. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmão. Você quer pegar, meu amor? Ih, você chorou. Ô, Lilo, Lilo, Titi, fala. Não, não, sorra. Lilo, Titi. Agora eu vou pegar você no colinho, né? Pega no colinho, pega. Pega. Faz a minha... Ai, que lindinho. Abra aí, você não chorar. Abra aí, você não chorar. Não, não. Não, não. Ai, meu Deus, tá achando graça. Amor! Amor! Gente, quando eu começo a Black Friday mesmo, eu nunca sei essas coisas de data. Porque assim, eu tava me preparando, sabe? Pra comprar todos os meus produtinhos do coração. Tudo na Black Friday. Mas acabou. A lata já tá no outro da Lua. Então eu vou ter que repor, né? Que não dá pra ela ficar sem. Outro presente de muito amor foi da Pan e da Lu, que é a nossa assessoria de imprensa. No Barbosa. Olha que coisa linda, gente, ó. Ó. Muito, 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 muito lindo. Obrigado. Obrigado pelo carinho com a gente também. Vale muito nossa relação. Obrigado por cuidar tanto da gente, por estar com a gente todos os momentos. Lindo, gente. Muito obrigado.